Hoje vamos fazer uma brincadeira muito legal! Estão preparados? Mais ou menos, mais ou menos! Antes de tudo, se inscreve no canal, deixa muito, muito like pra quem quiser mandar uma lembrancinha pra nós, um presente, tá aparecendo aí a nossa caixa postal. E pra quem quiser a camiseta do Thiago Furacão, é só pedir lá no Instagram, Thiago Furacão Online. E como vai ser a brincadeira de hoje? Ó, vou pegar uma aqui pra mostrar pra vocês. Comer? Não. Não é comer. Happy 10. Vocês vão segurar. Ó, cada um segura uma. Cheira. Dá pra encarar na cheira? Ó, presta atenção. A gente vai pôr a água na boca e vai bater assim, ó, no outro. Quem cuspir, sai fora. Quem cuspir, perde? E quem ganhar, quem ficar até o final, vai ganhar senhão no Pix! Errou! Já pode desistir, quem ganha aí. Ganhou? Tá na sabão. Então, quem ficar até o final, ganha senhão no Pix. Não pode... Eu acho que vai doer isso aqui, não vai? Não pode cuspir a água, tá bom? Entenderam? Entendi. Alguma dúvida? Quem cuspir, perde. É isso. É. Então bora, hein? Agora, cada um enche a boca de água. Ó, tem copos aqui, ó. É pra encher, não é pra encher um pouquinho, hein? Não pode engolir. No final, se a pessoa ganhar... Nossa, isso que é chato! Tá quente, hein? Vai, ué. Ué, tu bebeu, viu? E aí, tu bebeu, viu? Vocês tem que ficar parado. E cada um... Vocês fazem junto. E aí, tu não pode abaixar a cacete aqui. Hum, hum. Ah, que nojo. Tá bom, Duane. Tá bom, Duane. Tá aí não, né, Duane? Tá aí não. Ai, que nojento. É. Tá fritando. Ai, que nojento. Tá fritando. Ai, que nojento. Ah, não. Ele foi... Ele gostou. Ele foi uma gosma. Foi vómito. Onde nojento, vai? Tá. Ah, não. Tá. Tomar banho? Olha que acerdoso. Você tomou, porra. É um porco, né? Eu tô aguentando. É um porco. Ele gritou no marido. Por que ele gritou dentro? Não, você não. Ah, quem ganhou lá? Ganhou. Ele se fodeu, levou vômito. Então vamos fazer mais uma partida pra ver quem ganha. Não, não vou não. Ô, ué, quer ser pro osso, vai. Vai pra ver quem vai ganhar. Vai. Eu não vou conseguir, não. Vai. O cara viu tomar de carne ali. Vamos dar uma pausa já, a gente volta pro segundo round. Ué, é sério, ué? Não tá dando mal. Eu tô sem pré-vice, hein? Todos se reconfois? Semão no Pix, hein? Vamos ver quem vai ganhar dessa vez. Vai, enche a boca de água. É a última chance, hein? Eu penso o resto do vômito dentro da minha água. Eu penso, pego essa aqui. Tá bom ou não? Eu pego mais. Nem começo, eu não tô aguentando. Ué, ué. Um, um, um... Um, um... Um... Um, um, um... Um, um... äh ahhh ah ahhh 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 bão ahhh ahhh Eu acho que essa brincadeira não deu muito certo. É muito nojento brincar com isso, com esses moleques porco. Quem ganhou? O Henrique. Ele cuspiu. O Henrique. Ninguém ganhou sem eu no Pix, então eu vou continuar com R$100 na minha conta. O Henrique ganhou dois homens. Que nojo. Esse cara é porco, velho. Não dá para brincar com esses meninos, eles são muito porco. Ele está passando mal, amor. Então. Ô, filho. Está com nojo da gosma velha do Hélito? Gosa de gosma velha do Hélito? É. Ceboso. Você já passou mal? Ele vomitou no meu. Ele vomitou nele. Ô, Hélito, você vomitou no cara, velho? Não é, velho. Aí ele fez o cuspir também, nem eu ganhei, nem ele. Não me ferrei, hein. Não ganhou. Qual que é a sensação de vomitar em uma pessoa? Ah, eu passei mal, velho. Tive culpa. Não foi culpa minha, eu passei mal. Ai, que nojo, velho. Estão até escorrendo. Oi, Henrique. Está doido, Thiago. Ele fala nojeira. Qual que é a sensação de um cara vomitar carne? Não sei. Mas nojo. Cara porco, velho. A minha brincadeira saiu fora do controle. Saiu. Mas fala aí. Qual que é a sensação de um cara vomitar carne? Não é. Hã? É nojento. Cebosa é cebosa, hein. Cebosa. Nojeira da porra de acento. Outra aí. A minha brincadeira saiu fora do controle. Eu vi o pessoal brincando no TikTok, parecia tão legal. Mas vocês são muito porco. Não dá para brincar com vocês. Meu irmão, vamos só dois quilos de carne, macarrão, tudo. Eu passei mal, não tive culpa, Henrique. E você veio de cuspir para lá, velho. Então dá um beijinho nele para fazer as partes. É todo. O ouvido do Henrique está cheio de vômito. Tirei um arroz ali. Que nojo. Galera, não deu certo. O negócio ali é que os caras são muito porco, velho. Você está maluco. Você está doido. Ou ele está muito porco. Ou você é muito porco demais, velho. Eu passei mal, não foi culpa minha. Ah, você está maluco. Você vai almoçar agora? Agora não vai dar não, né? Eu vou até tampar a salada aqui. Ah, seu porco nojento. Ô Henrique. Da próxima vez, não vou chamar o Edith mais não, hein? Ah, Edith é muito porco. Você vai tomar banho? Você está passando mal mesmo? Vou esclavar a boca. Se não, é claro que coisa. Olha, você é doido. Galera, é isso daí. Espero que vocês tenham gostado aí desse desafio da Thaís. Eu não gostei muito não, né? Porque... Eu... Você está louco, nojeiro. E ninguém... O que eu gostei é que ninguém ganhou sem eu. Então eu vou continuar com o sem eu. Você ganhou com o sem eu. Você merece o sem eu. É isso aí. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.